Um fio do seu cabelo no prato com água. Eu coloquei vários fios de cabelo no prato porque eu não jogo meu cabelo fora. Porque no cabelo está todo o seu DNA. Então, ele não pode ir para o lixo. Eu não jogo meu cabelo fora. Então, eu coloquei bastante. Mas você pode colocar um fio. Num fio está todo o seu DNA. E você vai falar as seguintes palavras. Tudo é fácil para mim. Tudo. É como os rios, os mares, as cachoeiras, as estrelas, as matas. Tudo é fácil para mim. E por que é fácil para mim? Porque a lei natural, ela flui. Ela é fácil. Quem complica somos nós. Imagina só. Agora, eu estou falando. Mas, quem está trabalhando para mim? Meu coração está batendo. Minha corrente sanguínea está circulando. Quem está fazendo esta obra magnífica e maravilhosa? Deus. Deus. Deus que está em mim. Deus que permeia todas as coisas do universo. Faz tudo para a gente. Tudo. Tudo. Agora, evidentemente, que nós temos que estar em constante movimento. Isto é, Deus nos deu o talento. Porque seria muito ruim ficar aí na vida parado. Tudo parado deteriora. Se você comer e não expelir, você morre. A vida é movimento. Então, para você ser feliz, você tem que estar em movimento. Para isso, Deus deu para nós os nossos talentos, a nossa inteligência, a nossa intuição, a nossa criatividade. Para a gente estar em movimento. Mas, movimento este natural. Tudo fácil. Tudo flui. Tudo tranquilo. Essa teoria do medo que incutiram em nós é errônea. Medo de ficar pobre. Medo de ficar doente. Medo de envelhecer. Medo de morrer. Tudo isso é besteira. Tudo isso é besteira. Nenhum pai faria nenhum filho para morrer. Tudo é besteira. Então, diga e afirme. 24 horas. Tudo é fácil na minha vida. Tudo flui. Porque eu estou no fluxo da divindade. Uau! Que beleza, hein? Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. E aí E aí E aí E aí